5x0 5x0 3x0 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 4x0 30 segundos 30 segundos . 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 Vem aici, Tadê, se vaga. 0.30. Vem aici, Tadê, se vaga. Esti do ritmo total. 15.40. Trage asa in lateral. Ridica-o si o trage in lateral. 40 gal, punct decisiv. 2.0. Serveste Covaci. 15.0. 2.0. Paul. 15.0. 15.0. 15.0. 40. Pune-te pentru din aceasta. Doamne. 15.0. 14.0. 14.0. 2.1. Covaci serveasce, s-a bau, schimbati teren. 15.01. 5x0 3x0 4x0 3x0 4x0 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 5x0 4x0 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 5x0 5x0 bear 40 30 30 30 Ajud , 40,0,o isso vai decidir. O Ajud , 3,1 Covac, serveste Covac. Vido Paulo! 0.15